Fala galera, sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, fale amigo e entre. E é com muita alegria que eu venho anunciar uma festa muito esperada. Teremos a festa de 5 anos do canal e também será o primeiro encontro do canal O Bolseiro. Já faz muito tempo que eu quero fazer um encontro do canal e também comemorar algum aniversário do canal presencialmente com vocês. Devido ao período de pandemia, essa comemoração foi prorrogada, mas agora finalmente deu certo. O evento ocorrerá no dia 28 de agosto, será um domingo, das 14 às 17 horas. E será com muito estilo, conseguimos fechar uma casa maravilhosa, ou melhor dizendo, uma toca maravilhosa. Nosso encontro e comemoração serão feitos na Toca Burger, que é um restaurante digno de uma festa hobbit. Confira as imagens do local. A Toca Burger está localizada no centro de Mogi das Cruzes. Para quem vai de carro, o Rodoanel passa bem perto a Mogi. E para quem vai de trem ou metrô, a toca fica a 1,4 km da estação de trem Mogi das Cruzes, linha Coral. Para o dia do evento, foi desenvolvido um hambúrguer exclusivo do Bolseiro. Eu nem acredito que eu tenha um hambúrguer exclusivo. E não é porque é meu não, mas foi o mais saboroso que provei. Antes de batermos um martelo no sabor do hambúrguer, eu fui lá provar e aprovei. É muito gostoso. Vamos conferir as imagens do hambúrguer do Bolseiro. O hambúrguer do Bolseiro contém pão de batata com gergelim, smash burger de 80 gramas, queijo mussarela, pâle de porco, que é uma carne de porco defumada e desfiada, muito comum no churrasco americano, e calls lol, que é uma salada de repolho com molho sour cream. Teremos música temática ao vivo. Henrique Cavalcante, o trovador, tocará alguns temas dos filmes e alguns temas medievais durante o evento. Teremos alguns sorteios durante o evento de itens como alguns livros de Tolkien, produtos da Terra Leste e outros itens fantásticos que estamos confirmando. E também alguns amigos do Bolseiro já confirmaram presença, como o Eric da Toca RJ, Cristina Casagrande, a Haru e muitos outros. Mas nem tudo é perfeito, né? O local comporta poucas pessoas e para podermos reservar o local para o evento, a entrada será garantida por ingresso. E o primeiro lote já se esgotou, pois foi aberto primeiro para os membros do canal. Esse é um dos benefícios de ser membro do canal. Eles já estão sabendo desse evento e muitos outros projetos faz tempo. Então restam apenas 30 ingressos. Comprando ingresso individual e garantindo a sua vaga, você ganhará um combo do Bolseiro, contendo um Bolseiro Burger, um refrigerante e uma batata individual. Caso você seja vegano, poderá fazer a troca por um lanche vegano, mas tem que avisar antes por e-mail. Uma Eco Bag do Bolseiro será uma edição exclusiva e limitada. Eu gostei demais dessa Eco Bag. Agora está super na moda. Um Boton do Gandalf for President será muito bem utilizado nesse ano de eleição. Também marcadores temáticos e por fim concorrerá aos sorteios durante o evento. Só entra na toca com o ingresso comprado anteriormente. Então se você for levar acompanhantes, tem que comprar os ingressos para cada acompanhante. E qual é o valor do ingresso? Apenas R$ 85,00. Eu acredito que é um valor até baixo para viver essa experiência fantástica e ter esse encontro. Então corra, compre seu ingresso agora, porque já estão acabando. O link é o primeiro da descrição. Mais informações ou dicas sobre como chegar ao local serão enviadas para o e-mail de quem comprou o ingresso. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Esse evento será mais um marco na história do canal. Espero vocês lá. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon e Submarino. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. e se inscreva no canal. e se inscreva no canal.